Um toque realmente muito refinado na bola, um jogador diferenciado em diversos aspectos, um cara que arrumava soluções imprevisíveis e só não fez chover jogando bola. O Michael Laudrup tem um irmão, o Brian, que foi bom jogador, mas não passou perto do talento do nosso personagem que você vai conferir a trajetória. Então hoje a história é dele, Michael Laudrup! Michael Laudrup nasceu no dia 15 de junho de 1964, em Frederiksenberg, na Dinamarca. Ainda jovem, quando tinha apenas 13 anos, o Michael Laudrup já era pretendido pelo Ajax, mas o seu pai não concordou com a ideia de ele ter que se mudar de país, mesmo o Ajax tendo sido uma das equipes mais lendárias dos anos 70. Sendo assim, foi parar num clube pequeno de damarquês, chamado de KB, que aliás já é extinto hoje, e lá permaneceu até o ano de 1982. Esta estadia, desde a base do clube, serviu para o Laudrup aprimorar suas habilidades e chegar bem num dos maiores clubes do país, o Brond Bay. No KB foram 18 partidas e 3 gols marcados. E aí, no ano de 1982, foi jogar no Brond Bay. Um clube muito mais forte e já conseguiu ter resultados expressivos, como por exemplo, de cara ser o artilheiro do time na temporada, com 15 gols marcados. O clube, por sua vez, terminou na quarta colocação do Campeonato Dinamarquês daquele ano. Com esse excelente início, ganhou visibilidade e a primeira convocação para a Seleção Nacional, lógico, da Dinamarca. Foi uma partida contra a Noruega, perdida por 2x1. Esse único gol dos dinamarqueses foi marcado pelo meia. Já no ano de 1983, continuou jogando bem no futebol local. Atraiu olhares do competitivo futebol italiano. Então a Juventus fez a sua contratação. Depois de uma ótima passagem pelo Brond Bay, o Laudrup somou 38 jogos e 23 bolas nas redes. Por ter chegado no limite de estrangeiros cadastrados, a Juventus teve que emprestar o Laudrup nesse início. O destino do jogador então foi a Lázio, que não vivia um bom momento naquela época, e acabou o Campeonato Italiano apenas na 14ª colocação. Nessa temporada, a primeira na Lázio, foram 35 partidas e 8 gols marcados. Mesmo a Lázio tendo feito uma campanha ruim, o Laudrup continuava a jogar bem, principalmente com a camisa da Celesta. Então ele foi chamado para jogar a Eurocopa de 1984. A seleção dinamarquesa não jogou mal, mas acabou perdendo para a Espanha na semifinal, nos pênaltis, e desperdiçou a chance de chegar até uma grande decisão. Já na temporada de 1984 e 1985, a Lázio continuou mal. Só que desta vez foi ainda pior. O clube venceu só dois jogos de 30 e, consequentemente, caiu de divisão. Teve que jogar a Série B do italiano. Depois desse desempenho coletivo pífio, o Laudrup deixou a Lázio para enfim se juntar a Juventus, quando essa temporada acabou. No time da Lázio, o Meia disputou 70 partidas e marcou 12 vezes. Chegou para jogar na Juventus na temporada de 1985 e 1986 e para enfim disputar grandes títulos ao lado de companheiros à altura, como por exemplo, Michel Platini, o grande nome do time naquela época. A atual campeã da Champions, a Juventus disputou a Copa Intercontinental de Clubes e venceu. Bateu Argentinos Júniors nos pênaltis e conquistou aquela taça. Mas o que foi gigante mesmo foi a conquista do grande campeonato italiano da temporada. A Juve ganhou o Scudetto com 4 pontos a mais que a Roma. Nessa primeira temporada em Turim, o dinamarquês disputou 41 jogos e marcou 11 vezes. A Copa do Mundo de 1986 foi a primeira da carreira do jogador. A Dinamarca ficou caracterizada por jogar um futebol muito leve e até de certa forma descompromissado. Conseguiu uma tremenda goleada contra o Uruguai, por exemplo, jogo no qual o Laudrup brilhou. Mas depois de uma falha individual, a seleção se desconectou do jogo contra a Espanha nas oitavas de final e foi atropelada. Derrota por 5x1 e mais uma eliminação diante de La Roja. Na temporada de 1986 e 1987, a Juventus brigou ponto a ponto por mais um Scudetto. Mas, desta vez, acabou ficando para trás e viu o forte Nápoles ser campeão. O Laudrup jogou menos nessa temporada e a responsabilidade nas costas dele só aumentou depois da aposentadoria do Platini. Ele era o cara responsável por substituir o ídolo francês. Ele foi a campo em 30 jogos e marcou 9 vezes. Já na temporada de 87 e 88, a Juventus fez um campeonato nacional bem fraco para a grandeza do clube e acabou apenas na quinta colocação. A melhor campanha da Juve foi justamente na Copa da Itália, em que o time caiu só na semifinal do torneio ao perder para a rival Torino. Assim que a temporada chegou ao fim, foi convocado para mais uma competição importante continental, a Eurocopa de 1988. E aí, no torneio, a campanha da Dinamarca em nada se assemelhou aos anos anteriores. Tudo bem que o grupo que a seleção estava era extremamente forte e tradicional, mas com três derrotas para Espanha, Alemanha e Itália, a Dinamarca foi eliminada ainda na fase de grupos da Sayur. A temporada de 88 e 89 foi a última do Laudrup vestido preto e branco da Juve. Novamente, o clube passou sem taças. Terminou na quarta colocação do campeonato italiano, e na taça da UEFA foi eliminada diante do Napoli, depois de ter vencido o jogo da ida por 2 a 0. E aí, com esse jejum de conquistas, acabou por deixar a Juve para se juntar ao Barcelona. Na Juventus, Michael Laudrup somou 152 jogos, marcou 35 gols e ganhou dois troféus. No Barça, o jogador teve uma grande guinada na sua carreira, e num timaço comandado por Johan Cruyff, que jogava um futebol extremamente ofensivo, conseguiu mostrar seu grande futebol, seu grande talento, seu potencial. Nessa primeira temporada no futebol espanhol, o Barça ficou em terceiro no campeonato nacional, mas ao menos venceu a Copa do Rei, segundo título de maior relevância de lá. O Laudrup fechou a primeira temporada no Barcelona com 44 jogos e 6 gols marcados. Já na temporada de 1990 e 1991, segunda já vestindo a camisa do clube catalão, e mais adaptada aos companheiros e ao estilo de jogo Blaugrana, o Laudrup jogou muita bola, e ajudou o Barça a ganhar sua única taça na temporada, que foi do grande campeonato espanhol, primeiro de uma bela sequência. Nas demais competições, o Barça jogou bem, como por exemplo na Copa do Rei, que caiu só na semifinal, e na Supercopa Espanhola e Recopa Europeia, que foi vice-campeão. Na temporada foram 43 jogos e 10 gols marcados. Na temporada de 1991 e 1992, o timaço do Barcelona atingiu o seu ápice. A equipe coletivamente estava jogando um futebol muito vistoso e ofensivo. Esse fez com que o Barcelona ganhasse mais uma vez o campeonato espanhol, e ganhasse também a Supercopa da Espanha. Mas é lógico que a cereja do bolo era ganhar a Liga dos Campeões, o troféu mais cobiçado da Europa, que até então o Barcelona não tinha na sua galeria. Eles derrotaram a ótima Sampdoria na final e conquistaram aquela Champions. Jogando muita bola, essa aí foi a temporada mais artilheira da carreira do jogador. Ele jogou em 50 partidas e marcou 19 gols. Assim que a temporada terminou, o Laudrup perdeu uma chance de ouro na carreira, que foi se sagrar campeão europeu vestindo a camisa da Dinamarca. A seleção não se classificou para a Euro daquele ano no campo, mas foi convidada após a exclusão da Yugoslávia. Irritado com o treinador Richard Muller, o craque disse que não voltaria com a presença do professor e naturalmente não foi convocado. Já o seu irmão, o Brian Laudrup, foi quem representou a família do maior feito da Dinamáquina na história. Passada essa frustração, o Barça venceu a Supercopa da Espanha mais uma vez e faturou a Supercopa da UEFA. Além desses dois troféus, o Barcelona ainda levou o campeonato espanhol, sendo melhor que o Real Madrid por só um pontinho de diferença. Essas foram as três taças da temporada, pois na Copa Intercontinental, o Barça perdeu para o campeão da Libertadores, São Paulo, e foi vice. Nessa outra temporada excelente, o Dinamarquês disputou 49 jogos e balançou as redes 14 vezes. A temporada de 93 e 94 foi a última do jogador brilhando com a camisa blaugrana. Para variar um pouco, o time não deixou passar o título de La Liga e ganhou mais um campeonato espanhol. As baixas foram os vices na Supercopa da Espanha e também na Liga dos Campeões. Num período de três anos, o time conseguiu chegar em duas finais, mas desta vez foi atropelado por um excelente Milan de Fábio Capello, que fez uma partida quase que perfeita e venceu o Laundrup e seus companheiros por um sonoro 4x0. Depois dessa temporada, ele deixou o Barcelona justamente para jogar no Real Madrid. No Barça, Michael Laundrup somou 226 jogos, marcou 55 gols e ainda ganhou nove títulos. A passagem pelo Real Madrid, no entanto, não foi tão longa e nem tão vitoriosa quanto pelo Barça. Pelo menos nessa temporada de 94 e 95, uma após a Copa do Mundo, que a Dinamarca, aliás, nem se classificou, o Laundrup ajudou o Clube Blanco a voltar a vencer o campeonato espanhol, quebrando a hegemonia do próprio Barça. Nessa primeira temporada em Madrid, o Meia disputou 40 partidas e marcou sete vezes. Por conta do título da Euro, a Dinamarca disputou a Copa Reifade, antigo nome da Copa das Confederações, em 1995. O Laundrup, mesmo não estando mais no seu auge, ainda era um cara muito acima da média. E lógico que foi chamado. Mais que isso, na condição de capitão do time. Na final contra a Argentina, ele marcou o gol que abriu o caminho para a conquista batendo o pênalti. Vitória por 2x0 e mais uma taça para a ótima geração dinamarquesa. A segunda temporada em Madrid não foi tão bacana quanto a primeira, e dessa vez o clube passou sem títulos. O Laundrup continuou com boa regularidade, mas ainda no ano de 1996, deixou o Real para defender o Viseu Kobe do Japão. Em Madrid, o Meia disputou 76 jogos, marcou 15 vezes e ganhou uma taça. Na metade de 1996, foi disputar a Eurocopa, e querendo ou não, a Dinamarca queria defender o seu título, mas não conseguiu. Pelo contrário, fez uma campanha bem ruim, que não permitiu sequer que o país avançasse para o mata-mata. Se juntou o Viseu Kobe do Japão, ainda no ano de 1996, e lá jogou bem, mas não foi brilhante, assim como a equipe num todo que não aspirava grandes coisas a nível nacional. A média de gols do Laundrup foi boa, ele marcou 7 em 15 jogos. Já em 1997, o Viseu foi de mal a pior. Além de não ganhar títulos, a equipe acabou fazendo uma campanha horrorosa no campeonato japonês daquele ano. Terminou na 16ª posição, sendo que tinham 17 times no campeonato. O Laundrup, assim como seus companheiros, não foi bem, e não ajudou o clube, fazendo um ano de 1997 muito fraco, o que culminou com a saída do jogador da equipe. No Viseu, o Dinamarquês disputou 24 jogos e marcou 8 vezes. O Ajax foi o último destino do jogador de 34 anos nos clubes. O time já não era mais tão brilhante quanto aquele de 1995, mas ainda era muito bom e competitivo. Para os padrões do futebol holandês, sobrava. E claro, venceu a Eredivise, o campeonato holandês com muita propriedade e longa vantagem para cima do vice-PSV. Além disso, ganhou a Copa da Holanda naquela temporada, conquistando o doblete. Quando a temporada acabou, o Laundrup anunciou sua aposentadoria do futebol nos clubes, ficando apenas com a disputa da Copa do Mundo de 1998 pendente para o jogador ainda desfilar o seu talento. Sendo assim, no Ajax, o Meia disputou 27 jogos, marcou 13 gols e ganhou 2 títulos. E atuando pelos clubes, Michael Laundrup jogou 631 jogos, marcou 164 gols, deu aproximadamente 48 assistências e ganhou 14 títulos coletivos. Foi decretado então que, independentemente dos resultados da Dinamarca, nessa Copa do Mundo, o Laundrup se aposentaria do futebol. A Dinamarca passou num grupo que tinha a anfitriã França. O Laundrup marcou de pênalti na derrota por 2x1. Além disso, jogou demais contra a Nigéria nas oitavas de final e colaborou dando duas assistências na vitória por 4x1. Mas aí, depois disso, a Dinamarca levou o azar de cruzar logo com o Brasil. Num jogo cheio de alternativas e gols, o Laundrup fez um salseiro na defesa brasileira, mas não conseguiu marcar e o seu país perdeu de 3x2 com o show do rival do inspirado. A derrota selou a eliminação e o fim da carreira do melhor futebolista dinamarquês de todos os tempos. Por conta das atuações, ele entrou na seleção ideal de 11 melhores do torneio da FIFA. Vestindo a camisa da Dinamarca, o craque jogou 104 partidas, marcou 37 gols, distribuiu 11 assistências e ganhou um troféu. Apenas dois anos mais tarde, em 2000, se tornou auxiliar técnico da seleção dinamarquesa e ajudou seu ex-companheiro Morten Olsen no comando do time, que caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo Coreia-Japão em 2002. E ainda nesse ano aí de 2002, depois da experiência obtida na seleção nacional, se tornou o treinador do Brond Bay da Dinamarca. Permaneceu até o ano de 2006 e lá fez um trabalho muito sólido que rendeu títulos. Ganhou uma vez o campeonato dinamarquês, uma vez a Supertaça da Dinamarca e duas vezes a Taça da Dinamarca. Deixou o time para treinar o Getafe da Espanha. Lá fez um trabalho excelente para os padrões de investimento do clube e levou a equipe do subúrbio de Madrid até as quartas de final da Copa da UEFA, perdendo apenas para o Bayern de Munique e até a decisão da Copa do Rei, mas acabou sendo vencido pelo Valencia. Ainda no ano de 2008, assinou com o Spartak Moscou da Rússia, com a missão de levar o maior time do futebol russo às glórias, mas não conseguiu e foi dispensado no ano de 2009. Na temporada de 2010 e 2011, assumiu o Mallorca com a missão de livrar o time do rebaixamento para a Série B e conseguiu, por um pontinho, mas conseguiu. Com a saída de Brennan Rodgers, foi chamado para assumir o Schwanza da Inglaterra e nessa primeira temporada à frente do clube, conseguiu a proeza de vencer um torneio de muito prestígio na Terra da Rainha, a Copa da Liga Inglesa, de 2012 e 2013, ao derrotar o Brentford na decisão em Wembley. Permaneceu no clube até a temporada de 2013 e 2014, porém não conseguiu repetir os mesmos bons resultados e acabou por ser demitido do Swansea. Na temporada de 2014 e 2015, foi para o futebol do Qatar. Por lá treinou o time do Al do Rayu, por somente uma temporada, mas já conseguiu ir muito bem. Foram 34 jogos e 24 vitórias. Isso foi refletido em taças. O time venceu a Taça do Qatar e a Liga do Qatar. Depois disso, treinou um outro clube catário, dessa vez foi o Al Rayan, mas lá não conseguiu ter o mesmo sucesso do time anterior e não ganhou títulos na temporada de 2016 e 2017. Assim como na temporada de 2017 e 2018, na qual o clube fez boas campanhas em todos os campeonatos locais, mas não ganhou nenhum. Ao final dessa temporada, Michael Laudrup deixou o clube e de lá pra cá, até o presente momento da edição, não assumiu mais nenhuma equipe. Segundo seu professor no Barça, Johan Cruyff, se tivesse mais fome, o Laudrup tinha talento para ser o rei dos anos 90. E quem somos nós para duvidar disso? Porque, de qualquer forma, ele encantou os amantes do futebol. Um cara vencedor que realmente nasceu pra bola. Esse foi o grande Michael Laudrup. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe ele com seus amigos, dê o seu like, seu dislike. Que semana que vem tem mais. Então, até a próxima aí. Falou!